Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Over Power. E olha gente que estranho, só dou zoom aqui ó, fica tudo branco. Editor, tira o fundo e faz alguma coisa. Se bem que eu acho que vai bugar tudo por causa que tem um montão de coisinha branca na minha roupa. Mas mesmo assim, quero ver como vai ficar. Enfim, no vídeo de hoje nós vamos atrás de um item que tem tipo 0.0 chance de ser dropado. Estranho né, tipo, ué, chance de ser 0? Mas tem como, tem como, pode ficar tranquilo. De quebra a gente vai fazer uma farm de comida e de quebra, de quebra a gente vai dar caminho a um item do Avaritia. Mas relaxa que eu não tenho por que fazer ele agora, não vai ser tão útil. Mas no futuro dá pra fazer se eu quiser, ou não, mas vai descobrir. Mas não é o foco hoje não, o foco é que a gente vai finalmente mexer com o mob spawner. Eu quero fazer um mob spawner de porco pra gente conseguir a Everlasting Raw Pork Shop. Ela é uma carne de porco que dá pra ser comida infinitamente. Porém, se esquenta ela, ela vira carne cozida que fica melhor ainda. Eu quero ter ela por enquanto, porque eu quero testar um item de comer automaticamente. Assim, nunca mais ficando com fome no modpack. Porém, vai ter que dar umas testadinhas. Mas ele é o nosso plano inicial. Sem falar que caso a gente queira mudar, dá pra fazer um mob spawner virar de outro mob. E assim a gente ficando tunado. Mas antes, já gostaria de aproveitar e pedir pra todo mundo deixar o gostei. Se inscreve no canal aqui embaixo, se você nasce, dá uma chance pra mim. E rapidão também, ultra rápido, mega rápido. Me segue no Instagram que tá aqui na tela. Se você quiser me seguir é muito legal, porque eu tô fazendo stories todo dia. Então tá bem divertido. Manda alguma coisinha no Instagram lá que eu te respondo, beleza? E também, se você quiser me ajudar de alguma forma, clica em seja membro aqui embaixo que vai me ajudar muito. Lembrando que não é obrigatório, só vira se quiser. Mas se quiser eu vou ficar muito feliz, beleza? Enfim, é isso aí. Aliás, pra quem não viu o último vídeo, nós fizemos uma fonte de energia 100% automática e boa. Bom, pra quem não tá ligado, isso daqui são rushes. Que são um negócio do mod das galinhas. Aqui tá gerando galinha de carvão na potência máxima, que usa o carvão pra gerar energia. Que gera 60 RF por tique. Passa energia pelos cabinhos do Endraio e vem aqui pro Basic Capacitor Bank. Basicamente, esse é o nosso primeiro sistema de energia. E pra ser sincero, ele tá funcionando bem. Já tá até lotado e tá cheio de carvão aqui. Então, a gente pode gastar se quiser hoje. Na real, quem sabe, a gente até gaste, né? Por falar nisso, a gente vai mexer com o Spawner. Então, seria bom a gente pegar um Spawner Changer do Actual Additions. Com ele, a gente pode clicar em um mob e jogar o mob no Spawner. Pra fazer ele, é até que é de boa. A gente precisa de 4 Spawner Shards, que é só quebrar Spawner. 4 Magma Cream e 1 Empowered Diamantino e Crystal Block. Que também é fácil de fazer, ó. Pra fazer ele, na teoria, a gente precisa de um Diamantino e Bloque. 2 Clays, 1 Bloco de Clay e 1 Corante Azul. Tudo fácil. Pra fazer o Bloco de Diamantino, a gente pega o Bloco de Diamante e coloca num Atomic Reconstructor. E pra ele, precisa de energia. Então, ainda bem que a gente fez. Por sinal, são tudo máquinas fáceis. Então, eu acho que a gente consegue fazer elas. Aproveitando, descendo aqui na nossa plantação de trigo. Eu acho que já cresceu, né? Não, ainda não cresceu. Não tá crescendo nunca, Sender Lily. E eu tava dando uma olhada aqui em Off. Dá pra gente craftar Endstone. Pra fazer Endstone, a gente pode pegar um Fluid Infuser do Nuclear Craft. Colocar areia e ressonante Ender. Que é só esquentar a Ender P. lá na fornalha do Tinkers. Que vai dar esse líquido aqui. Então, dá pra fazer Endstone com isso. Porém, pra fazer essa máquina um pouquinho chato. Na real, ela não é tão chata. É que envolve muito craft. Eu vou ver se eu faço ela num outro vídeo. Mas eu acho que é uma ideia boa. Comentem o que vocês acham. Enfim, vindo aqui no nosso sistema de baú. Vamos ver como que faz o Atomic Reconstructor. Eu acho que é pra gente ter tudo. Tem. Iron Casing, beleza. E o resto nós temos aqui. Boa. Atomic Reconstructor tá feito. Ele precisa de uma alavanca. Então, seria bom a gente ter um Stick. Isso, alavanca. Beleza. Então, o primeiro passo tá feito. Seria bom também a gente fazer um bloco de diamante. Tá feito. E agora, a gente vai precisar do Empowerer. O rolê do Empowerer é que ele é meio chatinho. Porque eu tenho que colocar ele no meio. E colocar nos quatro lados dele um Display Stand. Eu não sei se nós vai ter tudo pra fazer eles. Então, bom. Vamos começar tentando já, né? Tá. Os dois Iron Cases a gente já tem. Bom. Agora, pro Display Stand, a gente não tem nada, né? Tá bom. A gente precisa colocar uma Redstone dentro do Atomic Reconstructor. Pra virar um Redstone Crystal. A gente tem como. E pra fazer as baterias, a gente precisa de Enori Crystal. Que é só pegar ferro e jogar. Vamos ver aqui. Então, aqui eu preciso de cinco. Tá. Quer saber? Eu acho que tem o esquema mais inteligente pra gente fazer esse negócio. Seguinte, mano. Eu acho que eu vou fazer aquele controlinho do Simple Storage. Porque aqui em casa, teoricamente, eu não preciso. Mas se eu for fazer tudo ali em cima, onde já tem uma geração de energia, eu acho que fica um pouquinho mais fácil a gente trabalhar. Então, eu vou esquentar umas pedras aqui até a gente ter os recursos suficientes. E daí a gente dá adianto nessa parte. Pronto. Foi. Agora, eu tenho que linkar ele com... É... Vou ter que tirar essa fornada aqui. Coloca ela aqui. Linka aqui. E vai estar funcionando, será? Vai. Beleza. Tá. Agora, eu acho que a gente pode ir lá em cima e dar continuidade nas coisas lá. Mas antes... Gente, e se eu criasse uma transição nada a ver aqui? Pra quem não sabe, aqui na minha casa, eu tenho a minha cozinha bonitinha, né? Com uma fotinha minha fofa. E também tem a minha sala de VTV. Que nela tem uma passagem secreta pra ir pro segundo andar. Mas coisas que vocês do vídeo não sabem, só a galera da live sabe. É que essa TV aqui, ela funciona. Tem um controlinho dela aqui. Que se eu pegar e eu clicar na TV, a TV liga. E a TV é dos dinheiros, gente. Ó que legal. Tem esse canal aqui. Tem esse canalzinho aqui, ó, com dinheiro. E tem esse canal aqui, que é louco por dinheiro. Ó, eu vou fazer isso nesse vídeo. E se vocês gostarem, eu faço nos outros. A pessoa sorteada de hoje foi a Lave Studios. Lave Studios, muito obrigado por se tornar membro. Então, gente. A ideia é o seguinte. Todo vídeo, se vocês gostarem, eu agradecer uma pessoa aleatória por virar membro. Sempre é a última pessoa que virou membro no momento que eu tô gravando. Então, vamos supor que você virou membro meia noite e outra pessoa virou uma da manhã. A pessoa que virou uma da manhã ganha. Então, tipo, se eu for mandar salve pra todo mundo, não dá porque vai ocupar o vídeo todo. Então, se a gente pegar uma única pessoa aleatória, eu acho que é de boa. Então, se vocês gostarem da ideia, vocês comentem aí. Mas se você for membro e você não ganhar o salve, daí não reclama não que é na sorte, tá bom? Daí se começarem a reclamar, eu vou parar. Enfim, vamos, Mimi, vamos. Ó, uma coisa que eu percebi é que toda vez que a gente acorda seis da manhã do Minecraft. E esse relógio aqui, ele é o tempo real do Mine. Legal, né? Tá, vamos testar se vai estar funcionando o sistema de baú aqui de cima. Ah, tá. Deixa eu aproveitar. Eu ia pegar uma madeira de esposso pra arrumar esse bagulho aqui, mas não tá tendo, não. Enfim, cadê o nosso Atomic Reconstructor? Tá aqui. Vamos ligar ele... Eu acho que pode ser aqui mesmo. E, ó, não tá entrando energia nele. Deixa eu configurar aqui, então, pra ver se vai... Opa, agora tá passando. Começou a passar do nada. Então, beleza. Bloco de diamante. Boa, foi. Deixa eu desligar aqui a máquina pra não ficar gastando energia à toa, né? Nossas carinhas não trabalham de graça, não. E temos o nosso Diamantini Crystal Block. Agora, eu preciso pegar um Zyron, uma Sadstone. Vou pegar... Meio pack de Adstone, acho que dá. Vamos ligar essa máquina aqui, vai. Foi, beleza. Será que a gente já consegue construir alguma coisa com isso? Tá bom, a gente conseguiu fazer dois Basic Coils. A gente precisa de cinco. Se eu minerar esse Black Quartz e se caminhar pegando especial, será que já vai? Vamos ver... Foi. Se eu tenho dois e aqui deu três, vai dar cinco certinho, né, Ferrando? Boa, temos nossos cinco Basic Coils. Fiz cinco Advanced Coils, que é o que precisa, né? Na real, olhando aqui, eu vou precisar de mais um, gente. Putz. Tá, depois eu pego desse daqui. Agora, pra cá, eu preciso de Etetic Quartz, que é só pegar bloco de Quartz e tacar aqui. Deixa eu fazer o cálculo aqui, quanto eu vou precisar, então. Tá bom, eu preciso de 15 blocos de Quartz. Quantos que eu tenho? Tenho cinco. Tá, então é o seguinte. Vamos ter que ir lá pro Nether pegar Quartz. Gente do céu, fui matar uma aranha sem querer eu bati no pigma aqui. A parte boa é que eu tô com uma armadura que eu consegui achar numa dungeon aqui, né? Daí, com essa armadura, o bicho vai jogar do pra longe. Enfim, vamos tentar sair daqui logo, por causa que eu preciso urgente pegar esses Quartz. Beleza, pegamos lá os Quartz, né? Deixa eu ver aqui quantos blocos que deu na real. Na real, não vou fazer não, porque aqui, ó, já tem 15 blocos. E de quebra, a gente pegou um pack de bloco de osso quase. Isso vai ser muito bom, porque não vai ter comida depois, né? A gente tá com fome aqui, tão precisando, passando fome, gente. Tô na perto. Ah, e a gente também conseguiu bastante pepita de ferro. Então, deixa eu transformar tudo em barra, né? Porque vai ser uma boa. Pronto, ó. E pegamos o silicone do refiner de storage. Legal. Tá, vamos pegar nossos 15 blocos de Quartz. Eu acho que era 15. Vamos ativar. Boa. Vendeu esse Etetic Quartz Block. Agora a gente precisa de Etetic Green Block. Pra fazer ele, a gente precisa de Quartz o tizelado. Tá, dá pra fazer no Stone Cutter, mas vou ter que precisar de mais 15 blocos de Quartz. Então, ainda bem que eu peguei Quartz aqui. Ah, nem ferrando que deu 15 certinho, mano. Caraca, bom demais. Bom, deixa eu verificar aqui pra ter certeza mesmo. É tizelado e Quartz Block, tá bom. Tizelado e Quartz Block. Pronto. Mano, eu tô precisando urgente de colocar uma waystone aqui ou alguma coisa pra teleportar, gente. Vocês não tá ligado. Aqui foi. Então, joga tudo pra cá. Vem pra cá. Vamos ver se vai dar pra fazer as coisas agora. Tem que dar pra fazer quatro desse. Beleza, foi. Vamos limpar uma arinha aqui pra nós fazer as coisas. Pronto. A estrutura é mais ou menos essa daqui. Agora só falta a máquina que fica no meio. Tá bom, pra fazer o Empowerer, a gente já tem quase tudo. Só falta o item do meio, que é uma bateria. Pra fazer ela, eu vou precisar de uma barra de ferro. Será que eu tenho aqui uma barrinha de ferro pra fazer mais um Enori Crystal? Na real, eu vou precisar de mais cinco Enori Crystal. E de mais um Coil. Eu não tenho mais nenhum Coil? Não. Tá. Tá, então eu vou dar uma minerada rapidona e daí eu volto com os itens. Pera aí, gente. Boa. Já craftei os itens aqui porque perca de tempo é tudo item fácil. Então, eu já fui lá e craftei aqui. Tem. Foi. Agora só falta o Empowerer. Será que não vem? Ah, tá, tá, tá. Nossa, gente. Tinha dado ruim já. Tava chorando aqui. Não. Tudo certo. E pronto. Na teoria, a gente já fez tudo que precisa. Eu tenho que botar esse bloco aqui. Boto uma clay aqui. Uma clay aqui. Um bloco de clay aqui. E eu boto um lápis lazuli com um Bonimil aqui. E daí ele vai dar um corante azul claro. Pronto. Temos tudo. Ué. Não precisa de energia? Eu jurava que isso aqui precisava de energia, gente. Eu, 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 eu jurava infinito que isso aqui precisava de energia. Eu, eu ainda acho que precisa. Pera aí. Eu vou fazer o seguinte, gente. Pega o nosso capacitor aqui, ó. Que tá cheio de energia. Eu vou colocar aqui embaixo. Pronto. Coloquei pra ele gastar energia daqui. Mas se vai funcionar, eu não sei. Ah. A energia tem que ser nesses daqui. Beleza, beleza. Tá. Acho que agora vai ir. Vamos ver. Poder da mente, poder da mente. Hum. Foi. Poder da mente. Beleza. Temos aqui o nosso Empowered Diamantine Brock. E agora a gente só precisa de quatro Spawner Shards e quatro Magma Cream. Beleza. Pega aqui então. Joga pra cá. Joga pra cá. E pronto. Agora nós temos a lista de itens que falta a gente ter. Que é três Spawner Shards. E também quatro negocinho de Magma. Bom, vamos guardar tudo que a gente tem aqui de inútil. E bora pro Nether pegar item. Aliás, pra quem não tá ligado, quando eu vou pro Nether, eu uso uma armadura secreta. Que ninguém vai saber qual que é. Eu tenho uma armadura secreta. Eu uso ela e não conto pra ninguém. É isso. Eu tenho minha armadura guardada aqui dentro. Gente, tamo aqui no Nether. Tô com a armadura secreta já. E ó, bem ali é onde a gente cai do Nether, né? E bem pra cá tem uma fortaleza. Vamos nela aqui e vamos ver se eu já acho um cubo de magma. Daí eu vou deixar gravando aqui e o editor vai mostrar algumas partes pra vocês. Vamos torcer pra gente ache logo esse negócio. Porque cubo de magma é um bicho chato de matar. Fim, editor. Time lapse bonita, né? O povo merece. Gente, seguinte. Como vocês podem ver aqui na minha hotbar, eu consegui. Acho que vocês viram no time lapse, o editor mostrou. Conforme eu fui matando o Blaze e dropava um item. Que nele eu conseguia trocar por, acho que, três cubos de magma. O rolê é, ficou faltando os spawner shards. Pra minha sorte, eu achei um item que é o seguinte, ó. É um spawner seeker. Quando eu uso ele, ó. Vou usar ele aqui, ó. Ele tenta me mostrar algum spawner perto de até 64 blocos onde eu tô. Agora achou um por aqui, né? Vamos ver. Ó, tem um spawner por aqui, ó. Ah, ele tá aqui perto de casa. O problema é que ele tá embaixo da montanha. Eu não quero quebrar a montanha de casa. Enfim, ele mostra algum spawner que estiver perto de mim de até 64 blocos. Então o negócio que eu vou fazer é o seguinte, mano. Eu vou andar um pouco pra cá. Vou usar. E se eu achar um spawner, eu pego. Sei lá, tipo, vamos sentir que tá tendo um spawner aqui, ó. Bem aqui, ó. Vamos usar bem aqui, ó. Ó, tem um spawner por aqui. Vamos ver. Ó, ele veio pra baixo. Então vamos cavar pra baixo. Pronto, cavei um pouquinho aqui, né? Vamos usar. Aqui é o spawner? É, aqui é o spawner. Tá bom, vamos quebrar ele. E, ó, vem até com algumas coisas legais aqui no spawner. Porém, eu não tô conseguindo pegar spawner shard. Sei lá o porquê. Enfim, eu vou atrás de algum outro spawner. E assim que eu achar, eu vou quebrar ele normal pra ver se vem. Tá, gente, seguinte. Achei uma dungeon dando mandada pelo mapa. Porém, eu não vou quebrar ela agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vim aqui em casa. Vou fazer uma picareta de ferro. Porque toda vez que eu tô quebrando, tá dando ruim. Então eu tô achando que são essas picareta louca aqui. Eu vou usar essas picareta que não tem nada. Então eu vim aqui no meu ender book e eu salvei aqui o lugar. Pronto. Tamo aqui. Vamos quebrar os spawners agora de boas. Foi, foi. Tamo seguro. Dropou? Dropou. Boa. Tô falando que é o spawner normal, mano. Tá, agora a gente tem que esperar os bichos saírem ali um pouco. Eles tão se matando, isso é bom. Deixa eles terminar de se matar. A gente pula lá, mata o que sobrar e acho que é bom. Boa, consegui matar todo mundo. Tinha que jogar essas porcaria aqui tudo fora. Não sei pra que será esse negócio aqui. Então eu vou jogar tudo, tô nem aí. Eu vou pegar as coisas boas dos baús. Vamos ver o que tem aqui tanto. Enderpeu, ultra bom. Um 5 pendante é bem bom que eu tô ligado. Esse, não sei pra que que serve, mas vou pegar. Linha importante. Essa poção eu não tô afim, não. Não, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Nesse baú, outro enderpeu, muito bom. Mais um enderpeu, muito bom também. E acho que só. Tá, vai ter outro spawner aqui, será? Opa, tem outro spawner, outro spawner. Quebra, 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 quebra. Beleza, mata o esqueleto enquanto tá quebrando o spawner. Ainda bem que é perto de casa. Vamos recuperar os itens, gente, vamos. Tá bom, gente, seguinte, tô chegando aqui perto dos meus itens. Tenho que torcer agora pra não morrer de queda. Mas esse estrigo aqui eu vou levar, hein, esse estrigo é bom. Eu acho que isso faz a gente levar menos dano de queda. Enfim, nossos itens vão estar tudo aqui, né? E sem esqueletos, ó, isso é bom. O problema, eu não sei se dropou o spawner shard aqui se a gente chegou a pegar, né? Ah, boa, pegamos sim, ó, aqui tem dois agora. Porém, tem item que eu não tô acabando no meu inventário, então eu peguei alguma coisa a mais do que eu devia. Bom, esse item aqui eu não preciso. Eu não preciso de um desistro também, então eu vou pegar esse aqui. Meu Deus, gente, morrer é muito ruim, ó. Olha a bagunça que tá no meu inventário agora. Enfim, vamos continuar aqui, ó. É, eu acho que não tem muita coisa útil aqui nessa dungeon, pra ser sincero. Mas a parte boa é que a gente conseguiu os spawner. Então vamos voltar pra casa, guardar tudo e vamos atrás de mais uma. Falta só mais um spawner shard. Aliás, eu tô cheio de porcaria aqui no meu ender chat. E uma coisa que eu quis mostrar pra vocês é que, além dessa spawner seeker, a gente achou também uma Rally of Elevation. E ela faz o quê? Ela teleporta a gente ou alguma coisa que a gente marcar para a maior superfície acima. Ah, isso é útil. Vamos deixar no inventário. Isso é bom, isso é bom. O resto é tudo meio que coisa que eu só preciso guardar no sistema de bols. Então vamos guardar já. Enfim, agora eu vou lá atrás de mais um spawner shard e daí tamo feio. Gente, seguinte, acho que achei mais uma. Tava apontando pra cá. Agora tô quebrando tudo aqui pra ver se nós acha. Achamos, achamos, achamos. Beleza, conseguimos o último spawner shard que faltava. Deixa eu dropar esses item que vem aqui junto fora, né? Que eu não vou precisar. Não, eu vou levar tudo, na real. Não tem espaço no inventário? Por que não? Tá, vamos olhar os baús. Bom, a barrinha de ouro aqui eu vou levar. A linha eu vou levar. Gunpowder também. Os osso também é bom. Ué? Piston Shepard. Puxi. Vamos levar também. Não sei o que é, mas vamos levar. Name tag é legal. Vamos levar também. E o resto eu acho que eu não preciso não. Então vamos pra casa. E pronto. Estamos em casa, comentário arrumado. Tudo bonito, uma beleza. Vamos aqui na nossa varandinha. Craftar o item que nós merece, né? Nós merece, né? Nós tá on, né? Nós tá on, né, família? Tem aqui no pôr do sol. A gente vem aqui como que não quer nada. Escreve shards. Pega o nosso spawner. E tem! Temos o nosso spawner changer. Agora é o seguinte. Nós vem aqui de bosta. Pode ser de noite mesmo. Não precisa de tarde de dia, não. Nós vem aqui. Dá um pulinho aqui na cidade. Vamos zoar a sociedade como tá. Olá, olá, olá. O porquinho, clica com o direito nele. E pronto. Agora só falta mais uma única coisinha. Que é o seguinte. Achar mais um spawner. Opa, achamos um spawner aqui, beleza. É, achamos um spawner já. A gente vem aqui de bosta. Pega a pica detonada desse. Que bonito. E ó, tem um túnel de mineração por aqui já. Mano, tem muita marcação de mineração aqui. O que tá acontecendo? Mais pra baixo? Nem ferrando, sabe? Mano, o jogo tá mandando nós pra Betty Rock, mano. Será que vai ter spawner aqui mesmo? Tinha. Nem ferrando, mano. Qual é a chance de ter um spawner na altura 12 do Minecraft? Enfim. Não importa a altura. A gente quer saber. É dois spawner. Então, vou matar os bichos aqui. Vamos dropar esse item aqui. Pega a picadita de ferro aqui. E vamos quebrar o spawner. Que é o que importa pra gente. Ah, não era pra quebrar. Burro, 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 burro. Não era pra ter quebrado. Mas a gente conseguiu o ovo de spawn de esqueleto. Que é um item criativo. Então, tamo bem, tamo bem. A parte boa, gente, é que o jogo falou pra nós que tem outro mob spawner por aqui. Então, vamos indo, né? Tá, tem uma área mais aberta aqui. Será que é nela? Tá, pelo menos eu tô marcando que nessa altura acerta. Isso já é, tipo, mais do que uma ajuda. Quebrou nessa picareta. Meu Deus do céu. Achei, gente. Tá chovendo aranha. Então, significa que é aqui. Não, 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 não. Gente, quase morri. Olha a minha vida. Bom, a parte boa é que pelo menos eu peguei um item que me deixa imune a poison, né? Então, eu tenho que pegar o spawner e eu tenho que mudar o mob dele, na real. Ó, eu venho aqui, aqui. Quebra esse bloco. Vou voando aqui. Clico aqui. Mudou? Tiro a tocha da mão. Dou shift, clica nesse spawner aqui. Tá, foi. Temos aqui um spawner de porco. Ótimo. Caraca, arrumamos um livro de creep. Manãozinho, tem bom que tá vindo aqui. Meu Deus. Tá, tá ótimo. Temos aqui, então, uma waste one marcada. Tá bom, tá bom. Agora é a hora que ele tem que usar 100% do cérebro, saca só. Tá bom, ó. Sente a inteligência. Ó, Delete, pode desmutar? Tá, gente. Pra essa parte, eu preciso muito que o Delete desmute o microfone aqui na cal. Então, vamos ficar na torcida pra que ele desmute. Vamos encher o saco dele. Na real, vamos na casa dele, ó. Bater na porta. Gente, ó o Delete aqui, ó. Dá um tapa pra ver se ele acorda, hein. Ó, apareceu, apareceu. Sabe? O que que é isso aí? Delete, eu preciso da sua ajuda rapidão pra fazer uma missão impossível. Ai, meu Deus do céu, véi. O que que aconteceu? Seguinte, digamos que eu tô mudando o mob spawner, mas eu tenho que teletransportar o mob spawner que eu vou tá carregando. Então, eu preciso que você vá na minha casa e só, só isso. Você pode ir na minha casa lá? Pra quê? Carregar chunk? Não, pra eu teleportar pra você. Ué, como? Tá, você vai entender. Tá usando o criativo aí, LG? Pior, pior. Tô usando o cérebro, dói mais que usar o criativo. Tô, tô aqui, LG. Tá, ó. O seu único trabalho vai ser ficar aqui parado e aceitar o TP que eu não pedi. Só fica numa partinha reta, porque cada vez buga, você sabe. Ó, eu vou lá pra um... Vou pegar aqui uma poção aqui no meu inventário, ó. Delete, lembra aquela poção? Sabe aquele espelhinho lá que a gente teleporta um pro outro? Ah, tô ligado. Antes de ter um espelho, tem que ter a poção que é o básico. Eu tenho a poção. Então, eu vou lá pra área que eu quero. Ó, vou tomar a poção. Manda aí, manda aí o convite. Mandei, mas calma, não aceita. Calma, 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 calma. Pó aí, pó aí. Foi. Ah, não, ah, não. Ah, não, sério. Ah, não. Tamo junto. Marnito. Não, já ajudou muito. Obrigado, obrigado, obrigado. Ó, mas peraí, que visão tá aqui, Márcio. Obrigado. Não, na real, você me sou um lugar perfeito. Tamo junto, mano. Obrigado pela ajuda. Gente, delete, acho que me atrapalhou. Mas no final, ele me ajudou pra caramba, porque eu preciso da grama pra esse mob spawner funcionar. Aqui, ó. Tem. E pronto. Agora, nós temos uma farm de comida, de experiência e de um item raro que nós vamos conseguir em outro vídeo. Então, por enquanto, nós só pegamos mais comida aqui de boassa. E com isso, a gente vai ter carne de porco infinita. Mas, obviamente, eu não vou ficar aqui parado matando na mão, né? Vamos automatizar isso. Além de automatizar isso, eu vou literalmente atrás do item que tem 0.0 de tio de ser dropado. Mas, isso vai ficar pra amanhã. Enfim, esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. É nóis, vem ver o próximo vídeo. E, opa! E, opa!